Oi gente, hoje eu vou ler a página 2 do livro As Aventuras dos Planetas da Imaginação A página 1, a artista é Alice Ortega Sobrenha, tá? Agora então, eu vou ler aqui pra vocês o livro Vamos abrir aqui na página 9 Se eu conseguir, porque tá difícil Artista é Alice Ortega e Ramos Planeta 2 2 é o jogo do Roblox O Planeta 2 fica dentro de um jogo Ele é um hotel com muitas... Com muitos bons Trouxes Chamados Com muitos monstros Chamados Roblox e Amor Roblox e Apo Que vão... Que vão... Que vão... Tipo... Ó... Burecas de lego, que são tipo bonecas de lego, que só correm. Os nomes dos monstros são Ficke. Um dia, os jogadores, Bernardo, Duda, Bela, Bela, Lelê e Vala estavam jogando no Planeta Dors e tudo ficou estranho e o planeta bugou. Então, todas ficaram com medo, mas Bia, que era estudiosa, Ô Bia, tá se achando um livro? Bia, usou o seu livro para sem restar o planeta. Por fim, todos continuaram vivendo muitas aventuras do Planeta Dors com os Roblox e Alex. E Alex acabou a história. Aqui, ó, o planeta. E o da página 1. Legal, né? Hehe! Tchau.